E fala aí rapaziada, chegando com mais um vídeo do nosso modo My League aqui no E-Football 2024 E temos um pênalti pra bater, vamos lá! Goleiro danado, ele pegou cara, primeiro pênalti que a gente perdeu Ah não, sacanagem cara, já tínhamos passado aí mais um pouquinho, mas estamos chegando Lembrando que chegar lá no final você ganha o Neymar Jr. Bora da sequência então, a gente tomou um sacode histórico do Cruzeiro 6x1 Agora temos o Cuiabá e vamos ter a estreia do Deivinho no Flamengo Mas se liga que na sequência temos o Fluminense e vai ser o duelo ali do jogo importante A chamada partida importante que nos dá mais pontos de My League em caso de vitória Teremos o Goiás também e vamos buscar reforços né, hoje vai ter que melhorar esse time E seguimos jogando no modo crack, vamos arriscando, eu sei que tá difícil, mas a série é assim mano É pra ser hard core mesmo e caso a gente seja rebaixado como estando sendo agora Jogaremos a série B o ano que vem Então bora é sair porque tem São Paulo, Santos e Corinthians Quatro times grandes aí com Flamengo na zona da degola O Santos que na vida real já caiu mesmo Aí o Botafogo tá lá em primeiro, será que vai fazer igual na vida real? Começar a despencar na reta final do campeonato? Nosso time tá com essa escalação aí, o Gabigol já com 82 A gente fez um treinamento com ele e o Scaloni melhorou o time no overall Porque no futebol a gente piorou Bora ver se a gente faz uma grande partida, o Davidson tá aqui no banco Provavelmente a gente coloca ele no segundo tempo Oitava rodada do campeonato brasileiro jogando mais uma vez sem webcam Vocês curtiram bastante, dá pra ver uma imagem melhor né Minha cara feia não aparecendo E normalmente aqui no eFootball os caras ainda não acharam o ponto certo né Normalmente em replays dá um lag, dá uma travada no webcam Isso acontece com todo mundo, é bem bugado aí na versão de PC Que é a versão que tem os gráficos mais potentes Por isso fica tão pesado Vem de voador aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3 Meus outros canais no Youtube Vai ganhando o Jordi Alba, já tem o Vini Júnior disparando É agora moleque, achamos espaço ali nas costas do lateral dos caras Vamos lá Vini, vamos lá Vini, rolou pra trás pra fazer o gol Tava preparado mano Zagueiro tirou em cima da hora Aí tem cobrança de escanteio com o Messi Mandou ela fechada Vai, o goleiro segura O Xoa tá de caô comigo Mano, tá de caô Ah velho, é sacanagem mano Na boa rapaziada Olha só o gol que a gente tomou no replay Bola recuada pro O Xoa Eu ia mandar lá pro lateral Só que eu não sei o que tá acontecendo aqui no jogo Normalmente eles não obedecem muito a direção que você coloca pra bola ir Era pra ir pro lateral esquerdo Olha como ele tava livre Mano, tava sozinho Só que aí não Aí o O Xoa cismou de bater pro meio E até hoje eu não mudei a numeração do time Eu tenho que lembrar de fazer isso Vamos, vamos, vamos Que a gente tá indo pra lanterna talvez com essa derrota Bola no Jordi Já passou o Vini Preparou, rolou pra trás Lionel Messi Vamos Flamengo Na saída de bola do gol sofrido de burrice Do cara que nos fala Mas a gente vai lá E o Lionel Messi O Efezão Bota lá na rede Olha só o lançamento do Ney pro Jordi Alba O tapa dele pro Malvadeza O toque pra trás E bola na rede Vai ter mais uma jogada do Cuiabá A gente vem marcando, marcando forte Inversão de jogo, senhoras e senhores Jordi Alba Ele pegou na moral Já aciona o Ney Do Ney pro Malvadeza Vamos lá, Vini Vai pra cima deles, Vini Dá uma pedalada Escora ela no Jordi Tentou o drible Não deu muito certo Mas vamos pressionar essa saída de bola Vini Júnior pega Gabigol Já faz a passagem Toque pra ele Boa bola Excelente bola Olhou pro meio Pro Neymar Respalma o goleiro No rebote Tá com o gol aberto O Talisca Chuta pra fora, mano Ah, eu não acredito Tem mais lançamento Danilo vai chegando pra cima do Riquelme Não deixa ele cruzar Não deixa ele cruzar E foi gol Não tava impedido não, cara Cuiabá 2x1 Volta a ficar na frente, ó Cruzamento passou do Militão E sobrou ali pro centroavante Danilo já recupera Já toca lá na frente pro Talisca Rolou Gabigol Neymar Olha o Vini passando Bola pra ele Vamos, Malvadeza Puxa pra dentro Olha, capricha Empata O jogo de novo Tem bola na rede Tem gol do Mengão Tem Vinícius Júnior 2x2 aos 37 Como tá maneiro A gameplay do E-Football Absurdo, véi Muito divertido mesmo Na moral, cara Tá muito maneiro Olha só a jogada Gabigol Neymar Neymar Vini Júnior Konami Traz logo essa Master League Traz um rumo ao Estrelato também Esse jogo será disparado O melhor da atualidade Como tá divertido Tá, tem o Cuiabá chegando O toque ali Militão Na boa Ah, ele vai dar pênalti Ah, não é possível, véi Aí também tá de caô, né Ele deu pênalti pro Cuiabá, véi Foi uma bola dividida de corpo Vamos ver se realmente foi, ó O Clayson tá com a bola Ah, não foi nada, véi Não foi nada Ah, não foi, cara Foi corpo Vamos lá, Ochoa Pega essa do Clayson Vai que é tua, Ochoa Vai que é tua, Ochoa Defendemos Pênalti Roubado Ele não, ele não entra E o Mengão já Ih, ele prepara o contra-ataque Tem o Vini sozinho O Gabi já viu Lançou Lançou Vamos, Vini Vamos, Vini Ai, não chegou Messi Boa com o Danilo Gabigol tá passando Danilo carrega Tem também o Talisca Bola pro Anderson Talisca Domina e sai pra frente Vamos lá, Danilo De novo pro Messi Pode até girar pro chute Caprichou Messi Pra fora A chance da virada do Mengão Veio com o Lionel Messi Nesse lance dá pra ver Olha onde essa bola passa Canhotinha do Messi Muito perto de fazer o terceiro Tá, tem lançamento Vai acompanhando o Jordi Alba Marcação do Cuiabá Chegou Bateu, Ochoa Atirou em cima da linha E não tá valendo mais nada Tava impedido Mas cara Olha só o Danilo, véi Ele tinha salvado o Flamengo Vem o Cuiabá Busquete Estravou Tirou de cabeça Olha o Messi pro contra-ataque Já esticou ela no Taliscão da massa Vamos lá, Talisca Olha o Gabi O Vini tá sozinho O Gabi viu Tocou Vai, malvadeza Vai, malvadeza Gol Do Flamengo Vini, Vini, Vini Júnior De novo ele O Mengão vira, vira, virou O placar na Arena Pantanal Agora tá lá Flamengo 3 Cuiabá 2 Um contra-ataque que começou na direita E terminou na canhota com o Vini Júnior Na cara do goleiro Tem bola lançada Léo Ortiz vai acompanhando Olha o Jonathan Cafu Fechamos, pai Ele quer hat-trick A gente quer o quarto gol Vamos lá, Mengão Bola pro Messi Vai chegando o Gabi pedindo O Messi gira Consegue contornar o lance Adiantou pro Talisca Tem mais marcação Aí vem com o Danilo Dele pro Messi Vai botando o time no bobo É o Flamengo tocando muito bem Talisca O Scaloni ajeitou esse time Pelo menos tá ajeitando Depois do 6x1 O Flamengo tá jogando muito O Gabigol Pegou o goleiro Danilo tenta dominar E a defesa do Cuiabá sai jogando Rapaziada Agora é no time Deivinho No lugar do Gabigol Cansado Vamos botar o Bustos ali na direita O Danilo também tá no bico do Urubu Vamos trocar os laterais, né? Jordi Alba também muito cansado A gente tem o lateral esquerdo aqui O Gunter E lá no meio O Neymar e Messi Sem energia, né? O Busquets também tá cansado Mas a gente só pode tirar dois Então vamos tirar ali o Messi Eu vou colocar o Vina E Vitor Bueno No lugar do Neymar Talisca vai ter que ir pro sacrifício Assim como o Busquets Vem o Cuiabá Olha o perigo Preparou o cruzamento O Militão tira a Busquets Completa E o Mengão Malvadão Safadão Com o Talisca Vem pro contra-ataque Aí o Deivinho Já adiantou ela pro Vini Ah, ele corre pra linha de fundo Ele olha pra trás Mete o calcanhar Vitor Bueno Olhou Deivinho Deivinho Girou Bateu pra fora Davidson Na estreia dele com o Flamengo Muito questionado por muitos torcedores Já que ele fez o gol do título do Palmeiras Naquela Libertadores Mas a verdade foi uma entregada absurda Do Andréas Pereira Tem bola lançada O Vina Vem voltando pra ajudar Flamengo agora um pouco mais recuado Pra garantir essa vitória Os minutos estão acabando Vem Vina de novo Dele pro Taliscão Vamos lá olhar pra grande área Capricha Talisca Ameaçou Infiltrou Vina Dominou Caprichou Pro Deverson Tira o goleiro Na sobra Vitor Bueno Ajeitou Rolou Talisca Furou Anderson Talisca O quarto gol Não sai Tem contra-ataque do Cuiabá Vem o Clayson Já deu uma pedaladinha ali A gente tem que sair O Vina se esforçando bastante Tá jogando o campo inteiro Já voltou ali também Bustos Toma cuidado Vem cruzamento Passa de todo mundo Aí o Talisca Afasta de qualquer maneira Flamengo sai com o Deivinho Dele pro Bueno Vitor Bueno Já viu o Vini na canhota Ele domina Espera A aproximação Só ameaça O Marlon dá o carrinho No nada Vem o Vini Júnior Cruzamento pro Deivinho Pra fora de novo Absurdo esse jogo Vai acabando O Juizão Deu 3 É hora de meter Retranca geral E total Nesse time Vamos marcando Olha o Vina Se esforçando ali Pra dar o bote Vai chegando Vina Isso Vina Ah Juiz deu falta Cara Tá de caô Foi nada Vai de novo Cuiabá Tentando tabela A gente pressiona Martela ali Pegou Deivinho Pra segurar ela no ataque Espera o Flamengo Passar Fim de papo Voltamos a vencer No campeonato Vini Júnior O melhor em campo O Flamengo consegue Uma super virada E uma respirada No campeonato Quem sabe A gente saiu Da zona da degola Partidaça do Vini Vamos subindo de nível Em uso e pontos De progresso Obtidos pelos jogadores Pra desenvolvê-los A gente vai desenvolver Mais jogadores Mas essa série Tá sendo Um pouco mais realista Sem usar os caras Super rapelões A gente usa jogadores Com overall mais normal Apesar de ser Grandes jogadores Do futebol brasileiro Dá uma ligada na tabela Agora conseguimos Sair da zona Do rebaixamento Jogamos o Corinthians Pra lanterna permanente Eles já eram lanterna E o Palmeiras Vem O Barra Funda V É o Palmeiras Tá em 18º Cruzeiro 17º Desafio concluído Ganhamos aí 2.810 pontos A gente jogou no craque E vencemos mais uma Agora tem uma partida Importantíssima Que vale muita coisa Contra o Fluminense E o jogo que escolhe O nível Quando é partida Importante É o jogo que define E cara Meteram o profissional Valendo 3.080 O dobro Caraca mano E no profissional A gente vai ter Um pouco mais de chance Já que é um clássico E um nível Um pouco a menos Do que o que a gente Venceu Cuiabá Adivinha só O Messi tá dando Papo reto Aí pros caras É clássico É jogo importante Vai começar o jogo E o Jumento Aqui esqueceu De novo De mudar Numeração do time Mas tá de sacanagem Geração Gamer Só vamos lá pro jogão Então tem bola rolando Pra cima do Fluminense Já vem o Danilo Dominando Já esticou ela Pro Talisca Tem espaço Anderson Talisca É pra vermelho É pra cartão vermelho Ele nem vai dar amarelo Aí vem o Messi Na cobrança Canhotinha nela Levantamento Anderson Talisca Fábio Segura no cantinho Danilo Mete bola Pro Malvadeza Bora pra cima deles Vini Ameaça ali Chicoela no Jordi Alba Thiago Santos Jordi Vai pra dentro deles Bola com o Messi Dá pra chutar no gol Preferiu tapa Pro Gabi Gol Travado Vini De primeira Aí o Ney Do Ney pro Gabi Do Gabi pro Messi Vai chumbo grosso Espalma o Fábio Jordi Alba Chama Ney Ney bola com o Vini Tem passagem Boa Bola pro Messi Agora Messi Marcado Volta pro Danilo Olhou pro meio Anderson Talisca Vai caprichar dali Deu no meio Busquets Vini Vini Jordi Jordi Pro Busquets Furou Vai voltando pro Messi Sobra Talisca Ajeita Vem batida Pra fora O Flamengo Não define Tá chegando toda hora Mas o gol não sai E ó Mais uma jogada aí Do Talisca Ajeitou ela Pro chute O Marcelo travou Mas a bola Não foi no gol Já tem Busquets Boa jogada Gabigol Tabelou Levou vantagem Sobra no Vini Se o Junior Messi No travessão Mas é baixinho Ele não conseguiu Cabecear mais Pro chão Acabou mandando ela No travessa Do Fábio Aí tem lançamento John Kennedy O Fluminense Vem chegando Danilo Passou direto Olha o gol Do Cano Aí Quem não faz Faz Leva O Fluminense Teve a primeira chance No jogo E definiu 1x0 Messi Gabi Gabi Ney Neymar Ajeitou Bateu Spamou Voltou com o Talisca Tem jogador sozinho Neymar Tá sozinho Rolou pro Vini Bate em cima Da defesa do Fluminense Impressionante Como a gente não faz o gol Tem mais Mengão Tem Messi Tem Gabi Vai Messi de novo Vamos lá no Gabi Cara Boa Messi Gabigol Ajeitou Bateu Rede Gol Do Flamengo Gabi 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 Gabigol Empata O Clássico Até que enfim Uma bola foi na rede E essa contou com desvio No zagueiro E matou o Fábio Aí tem o Arias chegando Marcação do Flamengo Deu espaço Travou Boa Agora Agora tem o contra-ataque Gabigol Botou o Talisca Pra disparar Na ponta direita Olha pra grande área Não tem um filho de Deus Mas ele consegue ajeitar Carregou Tocou pro Gabi Não chega Messi Na sobra Pro Vini Ajeitou Neymar Neymar Tinha que ter tocado No Vini Tem mais Flamengo Vamos Ney Boa Aí o Vini passando Cavou na moral Vai 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 Movadeza Ajeita Rola pra trás É pro Neymar Vamos Neymar Vamos Neymar Gol Do Flamengo Ney 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 Neymar Júnior Empata E vira O Mengão Vai 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 Que é tua Excelente bola Do Gabi Pro Vini O Vini Não põe Fominha Ajeitou Viu Neymar Ele dormindo Ele olha Ele dispara Nem chora Chora É o Fluminense Que o Mengão Tá na frente Neymar Júnior Tem Fluminense Vem o chute Passa Raspando a trave Do Ochoa Esticou ela Pro Arias Léo Ortiz Em cima Ali na marcação Deixou a bola Passar Vem Fluminense Ochoa Salva o Mengão E vamos lá Busquetes Dá aquela fatiada Pro Talisca Vai o Fluminense Batida Pra fora De novo Os caras Estão chegando Bem mais Aí no segundo tempo Dominando o Vini De primeira Com o Ney Gabigol Tá ali Tem lá na direita O Talisca Aqui Bola do Neymar Agora tem o Mengão Chegando Talisca Cruzamento O Messi Defendeu O Fábio Contra Ataque Tava lindo Tem mais Sérgio Busquetes Sai o Vini Do Vini Pro Gabi Apareceu o Messi Tabelinha Calcanhar Pro Vini Júnior Fábio De novo Boa Busquetes Vamos lá Mengão Tapa no Ney Neymar já viu Gabi Tem o Messi Na outra ponta Recebeu Olhou o Talisca Ajeitou Talisca Com Danilo Passou Messi pede O Flamengo Vai tocando Vai tentando Achar os melhores Espaços Outra bola Pro Talisca Marcelo vindo Olhou pro meio Neymar De letra Gabigol Solta a bomba Na defesa Do Fluminense Vem o Fluminense Keno Linha de fundo Caprichou Bateu Guardou Olha o Fluminense Empata O jogo Faltando Um minuto Pro fim Da partida Keno 2x2 Eu não acredito Que a gente Tomou esse gol No finalzinho Caraca Mano É sacanagem Uma parada Dessa Nem sei se a gente Terá mais uma chance Vamos ver se tem Já ajeita Vai Danilo Tá passando Talisca Quem vem pro meio Anderson Talisca Carrega essa Olha Toca no Ney Do Ney pro Gabi Vamos ajeitar Gabigol Fábio Segura E acaba o jogo Fim de papo Deixamos escapar Vitória No último minuto De jogo Cara Brincadeira A gente ia ganhar Mais de 3 mil pontos Do Minha Liga Do My League E subiríamos Bem na tabela Estamos aí Uma posição a mais Mas a gente Somaria 10 pontos Chegaremos ali No América Mineiro Rapaziada Estou alterando Agora finalmente O número Dos nossos jogadores Vou deixar o Neymar Com a 10 Cara E como o Messi Jogou com ele Lá no PSG Usando a 30 Ele vai usar a 30 Vene Jr Vamos deixar com a 11 O Talisca Estava lá com a 94 Se não me engano Realmente no Alnars Mas aqui Ele vai usar Número 7 Por enquanto E o Gabigol Vai voltar aos tempos De glória Lá no Flamengo Onde ele utilizava Número 9 Bora seguir no nível Crack Partida duríssima Contra o Goiás E a parada É fora de casa É jogo difícil Pode parecer que o Goiás Não está com o elenco O cruzamento O cruzamento Talisca Parou Voltou Vene Jr É gol Do Flamengo Eu sei que está doendo na alma Aquele gol tomado no último segundo Diante do Fluminense Mas a gente vai se recuperar O time está bem melhor Depois do 6x1 Para o Cruzeiro No último vídeo Danilo Vai com o Talisca Boa Gabi Já ajeita Messi Para o Neymar Ajeito Na batida Voltou Gabigol Gol Aberto O Flamengo Não está de caô Gabi 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 Gol Mengão 2x0 Rapaziada É esse o time A gente está treinando o escalone Melhorou demais Deu uma ajeitada no rubro negro E a gente está embalando Skates Ney Ney de primeira com Gabi Tabelinha Olha os dois Olha os dois Gabi 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 Gol Do Flamengo E 3x0 Com 19 minutos De partida Seguimos no craque Para ver como a gente evoluiu Aqui no jogo Já estamos pegando a manha Esquecemos aquele 6x1 Para o Cruzeiro Do último vídeo E a tabela Ney e Gabi Gabi Ney O Neymar Deixa o Gabigol Pegar a irmã dele E aqui no jogo Eles tem trozamento Lançamento Para o Alano O Goiás Chega E diminui o placar Aos 30 minutos Lançamento Ali nas costas Dos nossos Dois zagueiros E tá né Goiás 3x1 Para o Flamengo Pini Ney Gabigol Aliás Agora para o Messi Ajeita Messi Na trave Olha o gol contra Tira em cima Da linha Impressionante Deus de Alba Já cobra para o Ney Devolve nele Olhou para a área Caprichou Bola para o Talis Buscar Tadeu Vai buscar O quarto gol Ficou madurinho Nesse final De primeiro tempo Vamos fazer Cinco alterações Vem aí Vitor Roque Vai o Everton Na direita Vina e Vitor Bueno No meio E caras É só isso Vamos trocar também O Danilo Mais cansado Colocar o Bustos Cinco alterações No Flamengo O time agora Vai ficar Bem descansado Mas aqui o Goiás Sem pressão Tem escanteio Preparado ali O Guilherme Marques Bola fechada Militão afasta Vini domina Tem contra-ataque Não consegue Tirar O Goiás Volta para o jogo Esse futebol Está insano Cara Está insano A dificuldade do jogo Aumenta automaticamente Quando você abre O placar Os adversários Vão para cima E a gente saiu errado Eu esperei alguém Passar ali com o Vini Para tocar Só que aí não deu O passe ali Já foi desarmado E o Goiás Diminui 3x2 Vitor Roque Em campo Vamos ver se vai Dar frutos O Vitor Roque Acho que o Deivinho A gente vai ter que dispensar Não vai dar muito Para ele não Está sem chance Bola para o Vitor Roque Quase Primeiro chute Dele no jogo Já olhou Vitor Roque Tem marcação Limpou bonito Vitor Roque Tem recurso Já tem tabelinha Vitor Roque Ajeitou para o outro lado Preparou E espalmou O goleiro Tadeu Vitor Roque Entrou muito bem No jogo Vai o Vina Chamou o Everton Para a jogada Domina Espera A aproximação Já tem bola Para o Bustos Olhou para a área Meteu cruzamento No chão Jogadaça Era isso Para girar Para o Vitor Roque Aí o Jordi Alba Vem para a cobrança Descanteio Meteu ela Com curva Vina Por cima Do gol Everton Aposta Corrida O cara é veloz É o mais rápido Do nosso time Vai para a linha de fundo Ajeita Gira Bonito Tocou para o Vina Agora Vina Vintou o primeiro Preparou para o chute Olhou para a área Bola para o Vitor Roque Explode na defesa Do Goiás Vamos lá Jordi Alba No esqueminha Meteu ela Com curva aberta Vitor Bueno Tentou E o Goiás Olha o que temos Para o final do jogo Tentativa de contra-ataque O Vini recupera Já vem E ganha mais um escanteio Pediu para os caras Fecharem na pequena área Para Vini Esse cruzamento Goleirão saiu de soco Busquets na sobra Pegou para o Mengão Vai lá Malvadão Aí o Bustos Ah mano Tranquilo Não brinca Vitor Bueno Olhou para a meio Cabina Calcanhar Everton Explodiu Na defesa Mais um escanteio Vamos lá de novo Jordi Alba Meteu ela Vem bola na marca do pênalti Uh Tadeu Tirou de soco Aí vem o Goiás Para o contra-ataque É hora de parar Essa parada Vai meu pai sagrado Vai meu pai sagrado Volta geral 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 Bola ali Jordi Alba Esquema mano Esqueminha Vai Ochoa Sangue gelado Do Ochoa Vamos segurar lá na frente O Flamengo vai vencendo O jogo que ficou fácil Com 3x0 Mas o Goiás foi chegar E chegou muito próximo Do empate Bola para o Vini Vai Vini Júnior Bora meter o quarto gol Fim de papo Deu Flamengo Vencemos mais uma No episódio de hoje De 9 pontos A gente conquistou 7 Evoluindo mais os caras Daqui a pouco a gente vai começar A usar para evoluir O overall deles Assim como a gente fez Com o Gabigol Mas vamos com calma O time está rendendo 13ª posição São 11 pontos Poderíamos ter 13 E estarmos ali Em 11º A frente do Bragantino Mas aquele tropeço Com o Fluminense Custou caro Botafogo segue na liderança Tem 24 A gente está A 13 dos caras Mas assim Afastando da zona Da degola Estamos só 3 pontos dela E ganhamos Mais 2.210 Pontinhos ali De My League Agora sim Aqui no My League Que altera também A numeração É diferente do Dream Team Então vamos deixar Tudo certo Igual a gente tinha Feito antes E sim Manos Eu estou ligado Que a gente está lotado De centroavante Mas a grande verdade É que a gente vai Acabar dispensando Ali O Davidson O Deivinho Na verdade Nem precisa dispensar Deixa ele lá no time Caso alguém aqui Se lesione Mas a gente tem que Buscar o que vocês pedem Temos 2 Cristiano Ronaldos Esse aqui Que joga na seleção portuguesa Mas temos o da versão Do Alnars E ambos ali Temos 82 de over Caras Eu acho que eu vou pegar Uma experiência Já que vocês estão pedindo E estão pedindo Pra caramba Eu vou gastar 180 mil moedas No Robozão Ele e o Gabigol Ali vão ser Os dois atacantes A gente sempre vai tentar Alternar os dois Pra ter os titulares Em campo E o Victor Bueno Pode entrar aí Sempre que um tiver Mais cansado Na verdade O Victor Roque Ele tá com o overall Muito fraco aqui E não vale tanto a pena Agora um reserva De 82 Pro Gabigol Vai dar muito certo Ou de repente O Cristiano Sendo titular Olha aí Rapaziada Cristiano Ronaldo Contratado Pelo Flamengo Apelação pura A partir de agora E agora Vamos deixar ele Então com a 7 E a gente volta O Talisca Pra 94 Que ele já utilizava Cristiano Ronaldo Pode até jogar Pelas pontas Dependendo do jogo Ele pode ser um reserva Não só do Gabigol Mas de outros jogadores Pela idade E no futuro A gente pode dar Até a chance De titular também Se ele jogar bem Tirei o Deivinho Ali Deixei ele só No suplente Já que vocês comentaram Tanto né Flamenguista Não curte muito ele E olha só O Cristiano Já com o Scalone Tem 80 de over É muito bom hein Dá demais Pra mexer aí no time Ele pode jogar Na ponta esquerda Direita Centro avante Onde colocar o cara Já dei a 7 Então pra ele Vamos ficando por aqui Rapaziada Próximo episódio Tem muito mais Vamos começar A acreditar Numa vaga aí Pra Libertadores Quem sabe O título do brasileiro Tamo junto E até mais